Me diz pra que hesitar É hora de derrubar mentiras Desse mundo com as suas mãos Mesmo que tenha aprendido a ser gentil Só depois de chorar tanto até escravo assim O que será que gostamos de nos machucar E deixamos o ódio sem brindos dovelar? Será que toda força que você tem depois de sofrer Poderá ajudar o mundo a crer no nosso amanhã? Me diz pra que hesitar É hora de derrubar mentiras Desse mundo com as suas mãos Me diz pra que esperar É hora de secar todas as lágrimas Dá-lhe o que passar E todos irão escutar O som que fizeram lutar O novo coração É mais um som Um chialdo forte aqui em mim Destruindo as lembranças pra trazer meu fim O que será que eu mal consigo me mexer? Não consigo te ajudar Não consigo achar você No meu peito aí não sou No meu peito aí não sou Cada instante ainda mais fraco O que será que eu mal consigo me mexer? Não consigo te ajudar E todos irão escutar Me diz pra que hesitar É hora de derrubar mentiras Desse mundo com as suas mãos Desse mundo com as suas mãos Me diz pra que esperar É hora de desligar todas as lágrimas Dá-lhe o que passar E todos irão perceber Que o sentimento se cortar Bem ao fim Estrelas cadem que se acordam Em nosso modo o mundo renasci Continua se abrindo o céu e eu irei pro ar Me diz pra que hesitar É hora de derrubar mentiras Desse mundo das suas mães Pra quem será? É hora de chegar Todas as lágrimas Daquilo que passou E todos irão escutar O som que fizeram luta O mundo começou Eu te falei que minha força será...